Música Vamos cantar Jesus nascer Tão alto como os dois Alegres hoje queremos recebê-los O céu está cantar, o céu está cantar O céu, o céu está cantando A meio a paz, o mundo ensinar Que o amor é a luz, dá a glória apagar O céu está cantando o céu, com as louvas nos dê Quando o rei de glórias, de ser e glórias Que o rei da glória, que o rei nos nasceu O céu está cantando as alturas Glória ao rei que já nasceu Para redimir o homem O céu está cantando as alturas Que o rei que vem Misericórdia, ser rei da glória, nos nasceram, nós vamos adorar, nós vamos adorar, nós vamos adorar. Amor, Cristo, Senhor.